INSS, servidores públicos e militares, procure a Tangara Cred, soluções de crédito. Tangara Cred informa a próxima atração. Tangará da Serra começa! O líder de audiência começa o quê? Começa o quê? O Cidade Agora, hein? Começamos. Chama a família. Tá começando. Por quê? E a mãe, hein? O quê? Tá começando o nosso líder de audiência. O que já era bom, está ficando ainda melhor. Um programa novo pra você, completamente repaginado, com muita irreverência. Com Deus sempre na frente. Vamos juntos até as 12h35. Vamos estar em casa, hein? Quer ficar por dentro? Quer informação? Põe no Cidade Agora, na sua televisão. Põe aí, ó. Quem é líder de audiência, a partir de agora, tem credibilidade, hein? O quê? Vai lá, vai lá. No refrão, todo mundo comigo, ó. Que tá na hora. Tá começando. Na sua tela. O Cidade Agora. O pai assiste, que eu sei. E a mãe, hein? Bom dia, minha tangará. Vamos começando este programa pra você com muita notícia. Muita informação a partir de agora. Ó. O quê? Vai gravando a musiquinha, tema do nosso programa. A partir de hoje é desse jeito. E a mãe? E aí, menina, hein? Gente, muita notícia, muita informação. A partir de agora, Sinal Verde começa. O nosso líder de audiência começa pela sua TV Vale. Canal 7.1. Alô, pessoal do Face. Já compartilhou? Tá esperando o quê? Eu, Francesco Ligomes, vou junto com você até as 12h30. Vamos começando. Abençoados por Deus, protegidos por Nossa Senhora. Começa a partir de agora essa nova edição, esse novo programa. Cidade Agora, Sinal Verde e Giovanni. Vamos começando. Cidade Agora. Oferecimento. Carolina Veículos, sua concessionária Volkswagen. Arroz e feijão com buca, deixa tudo uma delícia. Gás 21, ligue 0800-646-0021. Drogarias Dose Certa, a dose certa para a sua saúde. Supermercado Polo Centro, o super do cliente inteligente. Hipergotado, onde tem de tudo. Atacadão Moto Pensas, sinônimo de variedade e preço justo. Deseus 30, o mês todo com potência. Começa, começa a partir de agora o nosso líder de audiência, o meu, seu, nosso Cidade Agora. Completamente repaginado, com muita notícia e informação aqui na sua televisão. Vamos direto para os destaques do nosso programa de hoje. Muita notícia, muita informação, sinal verde na nossa maratona de quê? De notícias, o que é bom, está melhorando a partir de agora. No meu telão, por favor, os destaques do programa de hoje. Você pode observar essa mancha de óleo. Quer dizer o quê, Francesco Ligomes? Quer dizer que uma carreta, gente, acabou tombando. Isso na Avenida Inácio Bittencourt e a entrada de Tangará da Serra. Segundo informações, ninguém se feriu. Que bom que dessa história nós não temos vítimas. Porém, esse caminhão caçamba acabou tombando, ele estava levando areia e a nossa equipe que não brinca em serviço com exclusividade. Não adianta mudar o controle, pegar o controle e mudar de canal. A partir de agora, o que é bom melhorou. Ou seja, nós estamos trabalhando ainda mais para você. Além dessa notícia, no programa de hoje tem mais informação. Cadê? O próximo assunto, um acidente envolvendo este caminhão, que você observa aqui nas imagens, e também envolvendo este veículo UNO, foi registrado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ou seja, o SAMU, que esteve presente nessa ocorrência, atendendo mais uma vítima do nosso trânsito. Infelizmente, nós sabemos que aqui em Tangará, as ocorrências relacionadas ao setor de segurança pública são muito grandes. E na segunda-feira não é diferente. A gente já começa o programa mostrando acidentes, infelizmente. Vem pra cá, Rodrigo Costa. Deixa eu pegar minha lauda aqui. Seguinte, eu quero mostrar pra você, também, além dessas duas informações, temos um terceiro assunto importantíssimo. O vereador de Tangará da Serra está cobrando por parte do Executivo. Inclusive, amanhã nós vamos ter uma votação na Câmara Municipal de Vereadores. Por quê? Meus amigos que têm bar, lanchonete, restaurante, estão fechados há um bom tempo devido à pandemia. E não pode abrir os bares, lanchonetes e restaurantes aqui em nossa cidade. Diante disso, o vereador Claudinho Frari convocou uma coletiva de imprensa, porque amanhã, na sessão de amanhã, temos um projeto que vai buscar tentar abrir os bares, lanchonetes, academias, venda de bebida na cidade. Porque tem todo um setor que se sente prejudicado. Eu concordo que nós temos que cuidar da saúde, mas também devemos cuidar da economia do nosso município. Porque o que adianta, né? Tem que ser uma balança, como sempre a gente fala aqui no programa. Então, daqui a pouco nós teremos essa matéria. Giovanni Costa, está no ponto uma das novidades deste programa? Além do novo layout, olha aqui, você está vendo o nosso novo programa, Cidade Agora TGA. Por que tem esse TGA aqui? Eu vou explicar já na nossa abertura. A trilinha já chegou, porque nós temos também Rondonópolis e Primavera do Leste, Tangará. Então, nós começamos a partir de agora um programa completamente animado, diferente para você. No decorrer dessa semana, você vai ver mais novidades. Dentre as novidades, Jefferson Prado, cadê aquela trilha polêmica? A da nossa escalada, Jefferson Prado, porque nós vamos voltar agora a falar sério. Uma das novidades é essa. No programa de hoje, nós teremos informação de uma execução. Um homem parece que foi morto a tiros e, na sequência, as imagens estão aqui, o corpo foi carbonizado. Vamos diretamente com o nosso repórter, o Alessandro Oliveira, pois ele vai ter as informações ao vivo. Alessandro, cadê ele? Está ao vivo comigo? Bom dia, Alessandro. O que você traz para a gente daqui a pouco no programa? Bom dia, Francesco Ligomes. Bom dia a todos que acompanham o Cidade Agora. Exatamente. Nós estamos ao vivo, diretamente, do local que aconteceu este homicídio, na noite de ontem, na noite de domingo. Nós podemos observar nessas imagens, olha só. Este foi o local do crime Francesco Ligomes, onde a polícia militar encontrou um homem que estava pegando fogo, estava em chamas e com dois tiros na cabeça. Esse crime aconteceu aqui em Tangará da Serra, na noite de ontem, na noite de domingo. Nós conversamos com a polícia militar, também conversamos com a polícia civil, que está nas investigações desse caso. E daqui a pouquinho, nós vamos trazer todas as informações completas no Cidade Agora. É com você, Francesco Ligomes. Está certo. Muito obrigado, Alessandro, que está ao vivo, então, diretamente do local. O local exato onde um homem foi carbonizado, foi morto a tiros. Infelizmente, nós podemos ver a violência cada vez mais presente na nossa cidade, a violência cada vez mais presente. Porém, nós temos uma polícia muito atuante, a polícia militar, a polícia judiciária civil. Para você que não entendeu, nós temos um link ao vivo a partir de hoje. Se acontecer um acidente, esperamos que não aconteça ao vivo durante o programa, você vai acompanhar tudo em primeira mão, com imagens ao vivo, de qualquer lugar da cidade. Eu já falei com o Alessandro ao vivo aqui, diretamente do local dessa execução, lá no Ipanema. Enche a tela para mim, pessoal. As imagens, inclusive, de ontem à noite. O momento em que a perícia oficial e identificação técnica, a Politec, estava realizando a perícia. Um homem, então, tudo indica, é claro que seja um homem, executado a tiros. E se não bastasse, tamanha crueldade, na sequência, ainda carbonizaram esse corpo. Notícia que, inclusive, choca toda a população. E tudo isso, e muito mais, a partir de agora. Vamos para um breve intervalo. Dá uma respirada e começa a nossa maratona de notícias. Cadê a trilha do programa? Do programa, para nós encerrarmos com ela. É, mas está falando que vai começar e está acabando. Mas só para você decorar. É só para você decorar. Chama a família que está na hora, não. Eu não vou dançar hoje, não é sexta para dançar. Que música que é? Bonitinho, xerozinho, xarmozinho. Bonitinho, xerozinho, xarmozinho. É eu esse? Sacatinho, dança. O estagiário, não. Mas eu, essa música é para mim porque eu estou de terno. Me chamaram de aeromoço. Me chamaram de smurf. Me chamaram de bate. E eu chamo você de amigo. Sonhar. Que dança. Abaixa. Sonhar, nunca desistir. Amanhã estaremos juntos com mais novidades para você. Se o nosso bom e amado Deus permitir. Cadê a trilha? Cadê a trilha do programa? Eu quero encerrar com ela. Porque amanhã nós estaremos de volta. A partir das 10h50 em ponto. Faça chuva ou faça sol. Muita notícia, link ao vivo. Irreverência. Vem novidades por aí. Chama a família. Que amanhã vai estar na hora. Vai começar amanhã mais um Cidade Alô. Amanhã não.